Eu sou o DJ URI SILVA Bruno Vieira Segura diamante negro Jala no pé do oito Acessoria pesada lá Muito obrigado ao 77 Agroindustrial Industrialização de soja Amazenagem de grão Produção de farelo e soja E óleo de soja 77 Agroindustrial Obrigado pelo carinho Processamento de 500 toneladas De grão por dia Lá na 77 Agroindustrial Obrigado pelo carinho Senhor Hernandes Cardoso Essa potência Em nossa região do Araguaia Rabins! Obrigado 77 Agroendrus Agroindustrial Aí Apoiando A sexta etapa aí 77 Agroindustrial Senhor Hernandes Cardoso Obrigado pelo carinho Já aí Apoiando com a abertura Queima de fogos Da abertura hoje Com apoio Lá da 77 Agroindustrial A galera Nota 10 Nota 1000 Obrigado Produtor de estúdio 7 Alô Lucas Onde equipe Onde equipe O presidente da CDL Camila Rica De parabéns Todos os patrocinadores Apoiadores Desse evento Tudo ok Tudo ok E aí, Yuri Silva, dois minutos pra conversar lá. Obrigado pelo carinho. Logo, amigos de Anilson, das GS Eletricidades, já no pé do Eito. Fartura de gente boa lá. Sim, companhia Centro-Oeste de Rodeio. Em nome de Tropeiro Max. CDL de Vila Rica, alô, meu presidente Moisés. Tudo ok? A sonorização é HS. Alô, Gisiel, um dos melhores técnicos de som. De Vila Rica, Mato Grosso. HS, sonorização. Alô, meu parceiro, João Ricardo. Já no pé do Eito, tudo pronto pra começar os trabalhos. Alô, Danilo Amaro, já no pé do Eito. Um dos melhores comentaristas de rodeio do Brasil. Diretamente do Tocantins, pro Mato Grosso. E aí, meu parceiro Kinka, lá do Veranópolis. Obrigado pelo carinho, já marcando presença com a família no festão. Tudo ok? Tocantins! 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 You never said a word. You didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See? Our world is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you Yeah, our hands will get more wrinkled And our hair will be gray Don't think I could forgive you And see, the children are starving And their houses were destroyed Don't think they could forgive you And when seas will cover lands And when men will be no more Don't think you can forgive you Yeah, when they'll just be silenced And when life will be no more Don't think you will forgive you Equipe Bruno Vieira De Vila Rica, Mato Grosso Para todo o Brasil Porque não aparece porque você sobe Meu coração não cansa de gritar seu nome Nem trazer de volta minha paz Por causa de você não consigo dormir O teto do meu quarto já tem dó de mim Já são oito noites assim E aí Não é insônia, é você Porque você sobe Não é insônia, é amor Dá de volta, é amor Dá de volta, é amor Não é insônia, é amor Porque você sobe Não é insônia, é amor Dá de volta, seu cheiro pro meu cobertor Porque não aparece porque você sobe Meu coração não cansa de gritar seu nome Nem trazer de volta minha paz Porque você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingir Olha o modão que ele traz Na noite de sabadão, Genilson Alô, juizão do pecante Já tá no pé do gesto de Contesa Tudo ok pra gente começar os trabalhos E o que? Tudo ok, tudo prontinho É só predobrado Desgosto ao quadrado É pra quem tá P*** P*** Eu vi tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Sempre fez Que a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo Que a gente fez amor Como se fosse o último pedido Que a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo Que a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Como é que eu largo dela Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Que como é que eu largo dela Lado direito Bota a mão pra cima aqui, ó Um, dois, vai E a gente fez amor Era pra terminar Um amor Como se entra no mar Primeiro eu molho os meus pés Pra só depois mergulhar Não me segura que eu vou Mas vou querendo voltar Deixa a saudade te amar É que passarinho que voa Não quer saber de gaiola É no céu que ele mora Essa insegurança boba Tá me fazendo ir embora Tá quase na minha hora Que se não força Talvez eu more aqui Vem Música Bonsíssima Bonsíssima Vem Livre de viver É que cada volta do meu choro tem motivo Tem saudade em cada gole que eu vi Culpa minha lá não tá comigo Só tô fazendo feio porque eu me lasquei o livro Cada volta do meu choro tem motivo Tem saudade em cada gole que eu vi Culpa minha lá não tá comigo Só tô fazendo feio porque eu me lasquei o livro Quem já se lascou uma vez? É ruim de lá, né? Tudo certinho, já estamos por cá de Jair e Silva Atenção, atenção Brasil Atenção, atenção amantes do rodeio Atenção, atenção produção Atenção, atenção senhores tropeiros Atenção presidente Moisés Tudo ok, tudo ok? Alô, Jair e Silva Atenção 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 que que é isso, não tem ninguém comigo hoje é possível quem quer que o rodeio comece a dar um grito começou a melhorar rapaz, ó hoje aqui eu vejo umas pessoas muito desconhecidas e hoje eu quero fazer uma noite diferenciada hoje eu quero que vocês me ajudem a animar essa noite de sabadão eu quero que vocês participem comigo de todos, todas as horas eu quero contar com um grito quero contar com o aplauso de cada um de vocês que me apresentem hoje nós temos aqui vocês pra prestigiar o evento eu quero que vocês participem comigo a toda hora que o portão vem se abrir a cada um pra pedir caber o grito da galera senta, amém, já é e o modelo que traz lá um diamante negro deixa eu tocar deixa eu tocar eu quero que você já viveu comigo e cheio de amor meu coração eeei parceiro Zé meu amigo Kinka que hoje em minha vida é meu pedaço de desespero Não posso ouvir no rádio aquela canção que você gostava Ficou de volta o boteco, beber mais uma pra te esquecer Vendendo décima e suma, confere a conta lá na tabela Arquete aquela canção que eu bebo e choro pensando nela Bruno Vieira, no Sistema Sertanejo Tudo ok, tudo ok, Yuri Silva A partir de agora, Yuri Silva Alô produção Estúdio Sete, a partir de agora Em nome da CDL de Vila Rica Em nome da Companhia de Rodeio Centro-Oeste Em nome dos patrocinadores Em nome da 77 Agroindustrial, Alô Fernando e Cardoso Alô Jéssica Em nome de toda a equipe Alô Guilherme Alô CDL, alô meu presidente do Pequente Moisés A partir de agora, Yuri Silva A partir de agora Eu e você E você e Deus, negão Prepare-se Ele chegou e não há tempo pra mais nada Em sua nova temporada Central Diesel Enrique Barbosa Apresenta A equipe Bruno Vieira Bruno Vieira Com vocês na arena Bruno Vieira Bruno Vieira É Rodeio Pra valer Temporada 2021 Alô galera do Rodeio Alô Jéssica Atenção apagando a iluminação Pra nós de Streamlink Aê A partir de agora A partir de agora Em nome da CDL Em nome do presidente Moisés Em nome da 77 Agroindustrial Diamante Negro A partir de agora A partir de agora Entra em cena Equipe Bruno Vieira Com apoio de Central Diesel Henrique Barbosa Você está Com Bruno Vieira Boa noite Mato Grosso Boa noite Vila Rica Boa noite Brasil Sabe Yuri Silva Estamos começando Essa noite de sabadão Dentro Desse coração Esse coração tão bonito Esse coração tão gigante Esse coração que representa O coração da 77 Agroindustrial Que representa o coração da CDL de Vila Rica Que representa O coração do Max Da Companhia de Rodeio Centro-Oeste Olha que prazer imenso Está aqui Diamante Dentro desse coração Um coração tão gigante E eu quero dentro desse coração Agradecer bastante A 77 Agroindustrial Em nome do seu Hernando e Cardoso E toda a família Toda a equipe Que traz aí Essa linda queima de fogos Nessa noite De sábado Essa noite tão especial Porque É pra colorir O céu É pra colorir Aqui Na Fazenda Cachoeira Traz lá Yuri Silva Mais ou menos assim Pra mim Vá Segurou Olha o coração Olha o coração tão gigante Yuri Silva De cada um dos patrocinadores Obrigado A você patrocinador Que abriu as suas portas Recebeu A CDL de Vila Rica A Companhia de Rodeio Centro-Oeste Atendeu de braços abertos Que não mediu esforços Era nenhuma Que acreditou E apoiou Nesse lindo evento Ao qual Hoje A gente está aí Na sexta etapa Sexta etapa Do primeiro circuito De Rodeio em Live Uma parceria da CDL De Vila Rica Com a Companhia Centro-Oeste Muito obrigado A você comerciante A você Que saiu da sua casa Comprou seu passaporte Pra estar com a gente Nesse evento tão bonito Parabéns Que Deus abençoe A cada um de vocês Muito obrigado Obrigado a você Que deixou o seu lar Está aqui Nessa noite tão bonita Parabéns Obrigado Estúdio Sete Produtora GN TV Online Obrigado também A I HS Sonorização Obrigado também Ao Paraíso Danilo Tropeiros E a todos os competidores Que vêm pra trabalhar Nessa noite E com poucas palavras Nesse coração Tão gigante O coração Que representa A todos os patrocinadores Eu quero começar A noite de sabadão Trazendo Ao centro da arena Nesse momento Iuri Silva Convido ele Que vem patrocinado Pela Sete Sete Agra Industrial E toda a família A assessoria Que vem Pra trabalhar Ao lado da equipe Bruno Vieira O negão mais apaixonado O negão mais arrosado Do rodeio Convido ele Ao centro da arena Chega pra cá A assessoria Trabalhando com a equipe Bruno Vieira Diamante Diamante negro Aí vem chegando lá A partir de agora A partir de agora Trabalha a competente A assessoria de rodeio Diamante negro Diamante negro Diamante negro O príncipe das arenas Os meninos da pecuária Uhul Não para Uhul Senta aqui Aqui nós tem dinheiro Mas usa chadão de bala Uhul Não para Uhul Senta aqui Aqui nós tem dinheiro Meu diamante Estamos chegando Parabéns pelo seu trabalho Diamante Olha que prazer imenso Olha que noite bonita Espetacular Galera aí presente Obrigado pelo carinho E o pessoal que está em casa Assistindo Muito obrigado pelo carinho Pela audiência Se inscreva no canal Se inscreva no canal E ativa o sininho E faça a sua doação Né Neste momento Diamante negro Vamos Segura o Iri Silva Convidar o centro da arena Agora a partir De agora Vamos convidar Vamos convidar o presidente Do pé quente O homem Que vem trabalhando Diamante Porque não é fácil Fazer um rodeio Todo mundo sabe Que a dificuldade é imensa Agora fazer oito Oito etapas Não é fácil Esse homem Que levanta Às cinco da manhã E não tem hora Pra chegar em casa Às vezes chega meia noite Onze horas Não tem hora Só tem hora pra sair Esse homem Que decidiu Fazer a parceria Com a companhia De rodeio centro-oeste Presidente da CDL Presidente do rodeio Convido Ao centro da arena Chega pra cá Meu presidente Moisés Araújo Uma salva de palmas Uma salva de palmas E vem chegando Ao lado do seu filhão Futuro do Brasil Uma salva de palmas Ao presidente Chegou na hora bendita Presidente do peccante Parabéns Olha, vamos convidar Nesse momento Representando a Câmara Municipal De Vereadores De Vila Rica Convido Ao centro da arena O nosso amigo Companheiro Grande Vereador Chega pra cá Aí vem chegando Aí vem chegando O vereador Uma salva de palmas Uma salva de palmas Aí vem chegando Lá Diamante Olha nesse momento Diamante Negro Convido ao centro da arena Quero convidar nesse momento Nosso amigo Guilherme E a sua esposa Jéssica Representando aí A 77 Agroindustrial Aí Aonde teve aí Patrocinando Apoiando com a queima de fogos Dessa noite, né E vem aí Fazendo a parceria Com a Companhia Centro-Oeste A CDL Nessas lives, né? Alô, senhor Hernando Cardoso Que Deus abençoe você E toda a sua família Alô, Hernando Júnior Muito obrigado Pelo carinho Chega pra cá Os nossos companheiros Jéssica E Guilherme Aí vem chegando O casal Nota 10 Nota 1000 Uma salva de palmas Parabéns Obrigado pelo carinho Tá aí a equipe Sensacional Lá da 77 Agroindustrial Alô, Daiane Alô, Amanda Sirleis Jéssica Tá aí Obrigado pelo carinho Convido também Meu amigo Bruno Representando a 77 Agroindustrial Muito obrigado Pelo carinho Tá aí Os empresários Presidente Moisés Não só de Vila Rica Mas de Amante De toda a região De Confresa Olha aí uma salva de palmas Aí vem chegando Com certeza O pessoal de Porto Alegre Lá da 77 Agroindustrial Onde a gente A gente ali Quando passa Na 158 Vê lá aquela empresa Onde tem grandes pessoas Capacitadas No seu trabalho Uma empresa gigante Uma empresa forte Na região Obrigado Senhor Nani Ao senhor Conta da sua família Que Deus possa abençoar E que possa prosperar Cada vez mais Possa multiplicar Em dobro Tudo Na vida de vocês E por acreditar Nos trabalhos Do Diamante Negro E Bruno Vieira E também nesse circuito Nota 10 Nota 1000 Que Deus abençoe Seja bem vindo No nosso evento Parabéns Convido Convido ao centro da arena Também ele O homem Grande parceiro Representando aí Os patrocinadores A cada um desses aqui Que colocou O seu comércio À disposição Que apoiou a live Convido Ao centro da arena Com meu parceiro Genilson Da GS Eletricidade Com a família Alô Regiane Aí vem chegando GS Eletricidade Uma salva de palmas lá Aí vem chegando O clone Do Diamante Negro Grande Zé Nilson E família Parabéns Obrigado pelo carinho GS Eletricidade Parabéns Tamo junto Convido Convido também Nesse momento O nosso grande Companheiro Apoiador Altemar Schmidt Ao centro Da arena Representando aí Todos os doadores De Bezerra Ao centro da arena Siga pra cá Siga pra cá Meu companheiro Aí vem chegando Uma salva de palmas Vamos lá Convido também Diamante Vamos convidar também Ao centro da arena Doutora Advogada Márcia Ao centro da arena Representando O escritório De advocacia Doutor Jackson Castres Chega pra cá Também de compresso A salva de palmas E vem chegando Parabéns Obrigado pelo carinho Pela visita Vem chegando Seja bem vinda Do nosso lindo evento Em nome da CDL De Vila Rica Em nome da companhia Centro-Oeste Convido também Ao centro da arena Esse homem Grande parceiro E companheiro Que eu admiro E tenho um total respeito Um carinho imenso Lá de Veranópolis Município Município De Confresa Diamante Tivemos lá A primeira vez Há muitos E muitos Anos atrás Conhecemos essa figura Esse homem Trabalhador Batalhador Pai de família E um dos grandes Os patrocinadores Todos os rodeios Que a gente ia lá Ele estendia a mão Quero convidar E eu tenho um prazer De ir lá receber Ao centro da arena O meu parceiro Quinka Representando Os verdadeiros Os futuros doador De novo E ao centro da arena Aí vem chegando Uma salva de palmas É o pai do Andinha Valeu Quinka Obrigado pelo carinho Por tudo Muitos rodeios Que eu narrei Lá em Veranópolis Todas as vezes Eu convidava o Quinka Dentro da arena Que prazer imenso Seja bem vindo Quinka Em nome do Max Do presidente Da CDL Também Comido Representando A prefeitura Municipal Representando Nosso prefeito Arrozado De Vila Rica Abimaelbose A técnica De enfermagem Alô Laura Chega pra cá O centro da arena Obrigado Secretaria de saúde Obrigado Prefeitura Municipal Obrigado Pelo carinho Laura E é bem vindo No festão Aê Música Neste momento Quero convidar o centro Da arena Também Um dos grandes Profissional Do microfone Ele que vem de compresa Nos visitando Aí Que prazer imenso Trabalhar ao lado Deste grande Profissional Aonde Alguns anos Atrás Eu comecei A narrar Rodeio E Vaglon Diniz Já era um grande Profissional Um grande Locutor Aonde Eu assisti Bastante O trabalho E tive Me inspirando Bastante Neste menino E hoje Vaglon Hoje é um prazer Imenso Uma salva de palmas A Vaglon Diniz Antigamente Diamante Negro Antigamente Vaglon Você lembra que Eu era molequinho E você me chamava Na arena Quero convidar Bruno Vieira Tá começando No rodeio E hoje Diamante Me sinto muito honrado De chamar um grande Profissional desse Dentro da arena Vaglon Obrigado por tudo Vaglon Que você tem feito Por mim Por ter sempre Me dado a oportunidade Aonde eu cheguei Aonde você estava Trabalhando Vaglon Parabéns Bruno Fazendo um trabalho Brilhante Você com muita humildade Com carinho Com o povo de Vila Rica Do Araguaia Não tenho dúvida Será uma das grandes Vozes do rodeio Do Brasil E é assim que tem que ser Com humildade Honrando o pai e mãe Sendo homem Aonde você for Assim como você Sempre Sempre é E assim você vai Se tornar cada vez mais Um gigante Da comunicação De todo o território Nacional Grande trabalho Fez uma abertura Maravilhosa hoje Uma voz bonita Sensacional Tamo junto Valeu Vaglon Tá aí Diamante Aonde é Vaglon Diniz Aproveitar que está ao vivo Manda um abraço Ao Hostio José Ao Juninho Que aonde também Aonde a gente começou Na Diamante Trouxe aí o presidente Moisés E deu muitas oportunidades No rodeio grande O Hostio José Um grande comunicador Aonde logo logo Ele vai estar em Vila Rica Também Narrando Jando com a gente Valeu Hostio Que Deus abençoe Não é isso Diamante Você lembra Desde o meu começo Não é Diamante Desde quando era pequenininho Que eu procurei você O Hostio Pra estar aí Narrando E entrando no rumo Do rodeio Não é Diamante Com certeza Bruno Primeiramente Boa noite A todos que aqui Se faz presente Em nome de Deus E em nome da 77 Agro Industrial Meu grande parceiro Hernando Cardoso Por acreditar na CDL Acreditar Em Vila Rica Acreditar na região Do Araguaia Obrigado por acreditar Na cia de rodeio Máfia pesada Verdade Bruno É uma satisfação Muito grande Chegou Me arrepeu Me recordo muito Quando você estava Sentado na bancada Gritando de lá E você me falou Diamante Eu tenho um sonho Eu vejo vocês aí Na arena Eu tinha acabado de chegar Pra região do Mato Grosso É o que eu falo Sempre pra você Bruno A gente não escolhe Amigos A gente faz Amigos A gente busca Amigos A gente nunca imaginaria Bruno Você ali com 9, 10 anos de idade A sua irmã Priscila Vem me pedir Ô Diamante Deixa meu irmão Narrar O rodeio em carneiro Moisés E ele pequenino Meio ali gritando Na bancada Então hoje Tá esse homem Grandioso De estrela Que brilha No norte de Araguaia No Pará Na região Onde nós estamos Tenho orgulho Bruno De você Da sua família Do seu trabalho E farei o possível Pra estar ao seu lado Ao lado de todos Porque nós precisamos Sempre de uma oportunidade Boa sorte Valeu Diamante Com a chave de palmas Tá aí resumindo tudo É só palavra né Diamante Vamos te convidar Neste momento Agora neste momento Eu quero convidar Diamante Um dos grandes Comentaristas De rodeio Já considera Do Brasil Este homem Aonde Durante os eventos Lá de Vila Rica Na festa do município Todas as vezes Ele vem Trabalha Trabalhou ali Ao lado do Ivan Do Ivan Diniz Saudoso Ivan Diniz Que hoje Está no céu lá Uma pessoa Que com certeza Sempre Procurou ajudar E me deu oportunidade Também Trabalhou ao lado De Gleidson Rodrigues Grande profissional Do rodeio A partir de agora Um dos melhores Comentaristas De rodeio do Brasil Do Tocantins Pro Mato Grosso A partir de agora Com você Danilo Amaro Boa noite Bruno Vieira Satisfação enorme Poder trabalhar Ao lado de um profissional Do seu gabarito Boa noite A todos vocês Que se encontram Presente aqui com a gente A disputa que começou Na noite de ontem Com 20 competidores Chega na noite de sábado Com os mesmos 20 competidores Porém Apenas 5 deles Conseguiu parar No seu touro Na noite de ontem 15 competidores Foram a solo O round da noite de hoje Será interessante Decisivo Porque só volta 10 competidores Para a grande semifinal Na noite de amanhã Sejam todos bem-vindos Ao circuito de rodeio CRCO É hora Da noite de sábado Trago ao estreito da arena Esse moço Ele que foi selecionado Qualificado E contratado Pela CIA de rodeio Centro-Oeste Pelo circuito de rodeio Centro-Oeste Aí vem De Confresa Mato Grosso Jefferson Martins Na arena Fiscal de Bretes Ele que vem De casa De Tabapará Aí vem O competente Luiz Carlos Na arena Tropeiros Ele Responsável Pela boiada De Moraes Aí vem De Moraes Na arena Aí vem O competente E o grande Capataz Da boiada MP Heitor Bandeira De Brito Na pista Equipe De Salvo Vidas Ele De Vila Rica Mato Grosso Aí vem O competente Bob Esponja De Santa Terezinha Mato Grosso Vem O competente Beterraba De Vila Rica Mato Grosso Vem O competente Batatinha Esses são O escudo Dos competidores Equipe De Portereiros De Vila Rica Mato Grosso Vem Márcio Vinícius De Vila Rica Mato Grosso Edson Ferreira E nesse instante Trago ao centro Da arena Esses meninos Eles que estão Calados Concentrados Porque Pensa em 20 filhos De uma vaca Pulador Que eles tem Que enfrentar Aqui na noite De hoje Tentando buscar Uma vaga Na noite De amanhã Na grande Disputa Semifinal Então vem Ele Gleibiston César Pereira De Vila Rica Ele que vai A bordo Do Touro Adrenalina Na arena De Santa Cruz Do Xingu Ele que vai A bordo Do Touro Paraíso Do de Moraes Aí vem O Robson Laurindo De Veranópolis Mato Grosso Ele que vai A bordo Do Touro Leão Branco Anderson Cardoso Rodrigues De Santa Terezinha Mato Grosso Ele que vai A bordo Do Touro Talismã Moço Que enfrentou O Touro Vaticano Na noite De ontem Vem E Delvan Silva Ribeiro Também De Vila Rica Mato Grosso Ele que vai A bordo Do Touro Cheiro Da Terra Vem E Delton Silva Na arena De Vila Rica Mato Grosso Ele que vai A bordo Do Touro Justiceiro Emanuel Bezerra De Lima Ele que vai A bordo Do Touro Parabelo Da MP Aí vem De Vila Rica Mato Grosso Gustavo Rezende Ele que vai A bordo Do Touro Xodó Vem Do Alto Boa Vista Mato Grosso Lázaro Max Na arena De São José Do Xingu Mato Grosso Ele que vai A bordo Do Touro Forasteiro Da MP Aí vem O Júlio César Ribeiro De Minasul Goiás Ele que vai A bordo Do Touro Bipolada FPA Aí vem Alessandro Pereira Dos Santos Ele de Vila Rica Mato Grosso Que vai A bordo Do Touro Comando Vermelho Montou Nesse Touro Na noite De ontem Foi ao solo Com tempo De 5.18 Tá indo Uma revanche Vem Ele Franciel Costa De Souza De Confresa Mato Grosso Ele que vai A bordo Do Touro Bilhete Premiado Da MP Aí vem Justino Ferreira Santana De Vila Rica Mato Grosso Ele que vai A bordo Do Touro Alma De Gato Da Cia Santa Clara Vem Raim Machado De Moraes De Santa Terezinha Mato Grosso Ele que vai A bordo Do Touro Automático Vem Edmilson Da Silva Luz Ele que vai A bordo Do Touro Leopardo Josivan Pereira De Mendes E nesse instante Trago eles Eles que parou Em todos os Touros Na noite de ontem Ele Na quinta Posição Até o exato Momento De Santa Terezinha Mato Grosso Ele que vai A bordo Do Touro Pokémon Da MP Vem ele Carlos Eduardo Ferreira Santana O quarto Colocado Até o exato Momento Também A de Vila Rica Mato Grosso Ele que vai A bordo Do Touro Hashtag Da FPA Somou 82 pontos Na noite De ontem Vem ele João Pedro Coelho Terceiro Colocado Ele que vai A bordo Do Touro Rei Do Pará Da Boiada De Moraes Ele De Vila Rica Mato Grosso O João Francisco Narina O segundo Colocado Até o exato Momento Ele vem De São José Do Xingu Mato Grosso Vai a bordo Do Touro Snipe Da Boiada De Moraes Montou Nesse Touro Na noite De ontem Obteve 84 pontos E meio Aí vem Alisson José Marques Narina E nesse momento Trago eles Em posição De destaque O líder Da competição Até o exato Momento Ele que sumou 86 pontos 2,75 Na noite De ontem Ele que foi A bordo Do Touro Lepo Lepo Da FPA Vem aí Em posição De destaque Leonardo Teles Barbosa Aí o moço Que chega Com o patrocínio Do sogrão E ele Representando A Boiada FPA Proprietário Da Cia De Rodeios Centro-Oeste Proprietário Da Boiada MP Max Alves De Brito Em posição De destaque Aí o homem Do campo Que em suas velhas Corre o amor Pelo rodeio Que vem fazendo Um trabalho Incrível Em Vila Rica Aí o tropeiro Max Alves De Brito E nesse instante Senhoras e senhores Recebam O Boa Noite Dos Gladiadores Da Arena Moderna Voltamos com ele Bruno Vieira E aí Danilo Amaro Parabéns Já deseja aí A todos os boiadeiros Uma boa sorte Parabéns Aos senhores competidores Nesse momento Antes da gente Falar com Deus Vamos ouvir as palavras Aí Os agradecimentos Um passo à frente Presidente Moisés Presidente Primeiramente Parabenizar você Pelo seu trabalho Por essa parceria Sensacional Que deu mais que certo A CDL de Vila Rica Uma nova história Uma nova história Em parceria em parceria Em parceria com a companhia de rodeio centro-oeste Em nome do nosso companhia de rodeio centro-oeste Em nome do nosso companheiro Max Alves Ali uma parceria que está trazendo aí Esse circuito sensacional Que está levando aí Que está levando aí diamante Sem dúvida nenhuma O nome grande Em todo o Mato Grosso Não só no Mato Grosso No Brasil Moisés Obrigado pela confiança Por tudo Pelo meu trabalho Dizer que me sinto muito honrado Muito grato De estar aqui Hoje Trabalhando ao lado De grandes profissionais Grandes competidores Grandes patrocinadores Está aqui o pessoal Da 77 Agra Industrial Está aqui o Genilson Está ali o Vaglon Diniz O grande locutor Está aqui o Diamante Negro Está aqui o vereador Igor Grandes companheiros Moisés Obrigado por tudo Vou deixar o microfone Para você ficar à vontade À sua disposição Para fazer o agradecimento Obrigado por tudo Presidente Muito obrigado Bruno Muito obrigado aí A todos os nossos Netespectadores E a todos que estão aqui Nos acompanhando hoje Ao vivo também Bruno, quero te parabenizar Com certeza mais uma vez Por esse trabalho Excelente que você está Fazendo aí Essa narração linda Que você está fazendo Nesse rodeio Também parabenizar O nosso amigo Max Que com certeza Acreditou Abraçou a causa Dessa construção Desse prédio da CDL E realmente Vamos fazer Max Um trabalho diferenciado Agradecer também A todos os nossos Patrocinadores aí Que sem eles Com certeza A gente não consegue Fazer essa festa Tão bonita aí Tanto A Prefeitura Municipal Também a Câmara De Vereadores Aqui apresentada Pelo nosso parceiro Igor Aqui Também O pessoal do Sindicato Rural Então o que a gente tem Para falar para vocês Hoje A palavra de hoje Com certeza É gratidão Gratidão Por estar chegando Na sexta etapa Gratidão Por estar Com a gente Aqui Todos esses parceiros Acreditando Desde o início É só isso aí Brunão É a palavra É gratidão Gratidão De estar vendo Esse evento bonito De estar vendo Essa arena Começando a ficar Cheia aí Agradecer a todos Que vieram de Vila Rica e região Para estar Prestidiando o evento E considero A gente vai fazer Uma festa bonita aí Brunão Tá aí Uma salva de palmas